o zizinho ignora essa cara, mostro pra vocês aí a caixa, a minha primeira caixa da Avon estou vendendo agora né, e muito sucesso pela frente, e é isso, um beijo, fiquem com o vídeo aqui ó, a primeira caixa da Avon, e eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é os papéis, gente, descarta algum barulhinho que vocês escutarem, porque o neném tá aqui então, essa é a campanha 16, e como é a primeira né, aí vem esse folhetinho, um boleto pra pagar então, eu já abri aqui, mas eu vou estar mostrando pra vocês, vem com essas, pra proteger aí, vem as revistas, né, essa aqui é da revendedora aí teve esse livro de atividades, que são oito livros, aí aqui são oito livros, só que de histórias, oito livrinhos aí aqui, pedido de cliente, ó eu não vou abrir, né gente também, ó, pedido de cliente pedido de cliente, 015 pedido de cliente também shampoo aí tem esse aqui, ó e aqui agora, gente, é o kit iniciante então, veio esse batom, que é em formato de lápis veio esses saquinhos, ó aí, temos aqui também esse avô encanto deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês ele é assim, ó ó gente, temos essa loção perfumada para o corpo aí, temos essa máscara Big na cor preta também temos essa colônia esse batom aterizado malva esse creme protetor para o rosto e temos essa caixinha com 16 amostras e aí e aí e aí e aí